E vamos dar seguimento, né pessoal? Na feira de animais da Vila Girimu Vamos agora para a Pato do Gado E lá fora para a ração, para as estacas Para o que tiver, né? Lembrando que hoje é domingo, 18 de fevereiro de 2024 Essa feira acontece aqui todos os domingos A partir de 5 horas da manhã E vamos saber o preço agora do gado, né? Das outras coisas, né? Tem esses três bezerrinhos aqui Esses três bezerrinhos Lenil, isso aqui está com esses dois aqui, ó Lenil está aqui, dois machinhos, né Lenil? Dois machinhos Dois machinhos, quanto é Lenil? É dois mil e dois Dois mil e dois, a mil conto aí A mil conto aí, viu? Lenil está ali, ó Lenil, filho do gordo Ele já vende gado, vende suíno, vende criação Vende o que tiver Dois mil conto aí Apareia, viu? O contato dele já está ficando aí na tela Você fala diretamente com ele Esse também é seu, Lenil? É seu Dimas, né? Cadê seu Dimas? Seu Dimas não está por aqui, não Seu Dimas não está por aqui, não Mas isso aqui é de seu Dimas Está aqui Arredor aqui de Lenil Só fala com o Lenil, isso aí Valeu, Lenil, obrigado, viu? Valeu, valeu Vamos aqui no curral de Leleco Seu Fábio também está por aqui, ó Esse outro curral também está ocupado Seu Mazinho Vamos ir tudo por aqui, não Deixa eu entrar aqui, pessoal Olha aqui, pessoal Aqui no curral de Leleco tem Oi, ó Tem garrote Tem essa vacuna aqui bonita Com esse filhotão, ó Vamos saber o preço aí Do lugar daqui No curral de Leleco, né, pessoal? A partir de quanto tem Enquanto essa Quero saber quanto é essa vacuna aqui Bonita, ó Tem bezerro também Tem eles ali Tem mais vaca Ali dentro também, ó Olha aí, ó Tem esses aqui Tem esses outros aqui Tudo em também, ó Leleco, aqui tem a partir de quanto, Leleco? Aqui tem a partir de dois pontos A partir de mil A partir de mil, aqui tem E aquela vaca bonita ali, Leleco? Aquela vaca ali Cinco e setecentos Cinco e setecentos É bonitona Bonitona Cinco mil e setecentos Parida com aquele bezerrinho ali Bonitinho que a gente já mostrou ainda agora Olha Perguntar a quantidade de leite dela A bicha está bonita Mas Leleco está bem ocupada aqui Nós vamos deixar ele negociar aí Com o pessoal, olha Mais tengada aí, olha Mais outra vaca aqui, olha Parida Isso aqui também é outra vaca Um bocado de vaca aqui hoje Bonita, viu Aqui no burrado do seu amigo Leleco Qualquer coisa é só Falar com ele aí Vamos aqui no de seu Fábio também Olha Aqui no burrado do seu Fábio também Olha Seu Fábio também que está com Outra vaca aqui também bonitona Parida também Bom dia, seu Fábio Bom dia, Beto Essa vaca está quanto? Quatro e quinhentos Produzindo leite? É, dando uns serlitos Uns serlitos Serlitos aí De tarde, viu E os outros tapas Quantos, seu Fábio? Só tem agora Aqui o pintado de lá Dois e quinhentos Dois e quinhentos Os outros já foram vendidos? Esse preto eu vendi E os outros pequenos E os outros Pequenos dinheiros do fim O outro já parece que eles vendem Já vendeu, não foi? Pronto Está bonita aqui Os animais aqui De seu Fábio Qualquer coisa é só Falar com ele aí Valeu, seu Fábio Obrigado, viu Valeu, valeu Aqui tem os de Olha aqui Mais uma Boiada aqui também Acho que seja De Tuca Tuca aqui Da Paraíba Né, pessoal Muitos Animal bonito Aqui também Viu Bom dia, seu Fábio Bom dia, chefe Esqueci o nome dele Adeus 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 Boa dia, seu Adeus Adeus Tuca Tudo por aqui Aqui tem gado A partir de quanto, Tuca? A partir de 1800 Tem gado aí A partir de 1800 Aqui tem, viu A partir de 1800 Aqui tem Qualquer coisa é só Entrar em contato aí Com o nosso amigo Tuca do Gado Tuca do Gado Seu Adeus também está por aqui Fazia tempo que eu tinha visto Seu Adeus está ali Conversando na chica Com o pessoal Qualquer coisa é só falar com eles aí Valeu, Tuca Obrigado, viu Valeu, valeu Olha aí A partir de 1800 Aqui tem, viu Vamos nos os currais Vamos ali em Seu Mazinho Seu Mazinho também está por aqui Vamos andar por aqui, pessoal Vamos lá fora Ainda Hoje a feira está lotada Por isso que eu dividi aí Em três vídeos Para vocês, viu E já estamos aqui, pessoal No curral de Seu Mazinho Olha aí Ele está com essa bezerrada Aqui também Bonita Está negociando ali Com o cidadão Deixa ele virar para cá Ou deixa ele me ver Que a gente pergunta aqui A partir de quanto está Né, pessoal Sei que a bezerrada dele Está bonita Viu Olha aí Bezerrada Nellore De primeira qualidade Acho que é tudo macho Pelo que eu estou vendo Viu Olha aí Só um momento aí, pessoal Para a gente perguntar A como está aqui Né Mil setecentos e cinquenta A mil e setecentos e cinquenta Aqui, pessoal Olha aí Está negociando ali Com o cidadão Tem dez aí Esse Mazinho Tem dez aí A mil setecentos e cinquenta Um pelo outro Viu Chegando aqui na feira Só procurar aí Seu Mazinho Viu Deixa ele lá Negociar com o pessoal Né Portanto que Passou o preço aí direitinho E continuou negociando aí Com o comerciante lá, né Um abração a seu Adeíldo Um abração a seu Adeíldo Sempre que eu vejo o seu Mazinho Vejo o pessoal da ração Vejo o seu Marivaldo Eu lembro do seu Adeíldo Que é aqui da região Mas está lá em São Paulo São Paulo é no Rio de Janeiro Se eu não me engano Nesse outro curral ali, pessoal Tem maior Mas eu tenho como a gente ir lá Porque tem uns carros aqui Tem outro curral Ali no meio Não tenho como a gente ir lá Mas vamos registrar aqui De longe os animais Tem uns bezerrinhos Menorzinhos ainda Naquele outro curral ali Vamos lá Vamos lá fora na erração, né E eu estou aqui, pessoal Das estacas do seu Nido Primeira-feira Após carnaval Não estou vendo ele por aqui Só tem essas estacas aqui Mais grossas Não estou vendo ele por aqui Esse lugar aqui Era tudo de colocar As estacas dele Não sei se ele vendeu tudo E foi entregar Sei que eu não estou vendo ele Por aqui não, viu Mas seu Nido Das estacas, ele tem estacas aqui Todo domingo A partir de R$10 A partir de R$10 Ele tem estacas aqui E dependendo da quantidade E da distância O seu Nido das estacas Vai entregar aí As estacas na sua propriedade Na sua fazenda No seu sítio É só entrar em contato com ele Só que hoje ele não Eu não estou vendo ele aqui Pelo menos eu não estou vendo ele aqui Mas qualquer dúvida É só entrar em contato com ele aí Vamos para a erração, né pessoal Estou aqui do lado de fora Estou aqui do lado de fora Feira é bem ali na frente Está a 50 metros aqui Donde eu estou A Serra dos Bois Lá de atrás E vamos aqui para a parte Da erração, né E vamos seguir por aqui, né pessoal Na parte da erração Estamos aqui em Tiago aí Tiago da erração Vamos saber quanto está a erração Hoje, né O preço da erração Hoje Porque erração É mistério, né Uma semana pode estar um preço Outra semana pode estar outro Pode estar mais barato Pode estar mais caro A erração é mistério Vai depender do clima Vai depender do clima Estamos aqui com o nosso amigo Tiago Bom dia, Tiago Tudo bom, Tiago O Ciro está quanto? O Ciro está 14 14 E a Maniva? Maniva 16 Maniva 16 O Ciro 14 Esse aqui? Isso Esse aqui E a Maniva 16 Viu, olha Qualquer coisa é só Falar aí com o nosso amigo Tiago Da ração Dependendo da quantidade E da distância Ele vai entregar aí Na sua propriedade Tem mais outro tipo de ração, Tiago? Por enquanto só estou com esse Só estou com essas duas aqui, né Pronto Daqui a pouco nós vamos aqui No Dorminina aqui, viu Mas chegando aqui em Girimundo Você vai achar Muito tipo de ração aí Viu, olha Nosso amigo Tiago está por aqui Qualquer coisa É só falar com ele aí Vamos aqui no Do rapaz aqui Até milho veio, olha Até milho veio Isso é o valor ou o peso? É o valor Vinte reais o badinho De milho de planta Para plantar é? É milho de planta É milho de planta pessoal Aqui, olha Vinte reais Um badinho aí, olha Esse badinho tem cinco litros Mas o cabra não sabe a quantidade, né Olha Vinte reais aí O badinho para plantar, olha E a primeira chuva aqui O cabra já se anima para plantar Vinte e conto Essa aqui é o que? É o quarelo de milho? É o quarelo de milho É quanto? É setenta e cinco Quarenta quilos Quarenta quilos e setenta e cinco Aqui tem muita coisa Essa aqui é o que? É o quarelo da mandioca Quanto? Quarenta quilos e quarenta reais Quarenta quilos e quarenta conto Esse é de graça, né Aí no carro aí tem o que? Tem o melaço, farelo, tem tudo aí Tem tudo aí, né Melaço Melaço de cana, farelo Eu vou dar um alô para o pessoal lá em Recife Seudoro Essa semana mandaram um alô Mandaram para mim falando de você Esqueci o nome da ração Seu nome? Luiz Luiz da ração O pessoal lá do Recife Que conhece eu? É, conhece o seu Dó Lá, Josimar Os meninos, a família dele Um grande abraço E até a próxima, seu Dó Pronto, pronto Vem acompanhando nós na feira do Jiribu Na hora, na hora Valeu, seu Luiz Valeu Valeu Aqui tem também a de Gel Gel da ração também É silage Silage de milho, né, Gel? De milho e maneiro De maneiro Está com quanto, Gel? É treze milho e dezesseis a maneiro Treze De milho e dezesseis a maneiro A maneiro, viu? Ainda tem A semana que eu chego aqui Já está tudo vendido Mas hoje ainda tem Hoje ainda tem, viu? Qualquer coisa O inverno está chegando, né? O inverno está chegando Tem que chover mesmo Tem que chover Então você acaba e vai fazer Pronto da minha, né? É, para fazer de novo, né? Para fazer a silage Tem que ser assim Tem que chover É, tem que chover Qualquer coisa é só Falar com o nosso amigo Gel aí Dependendo da quantidade Da distância Ele também vai entregar Valeu, Gel Valeu, valeu Vamos lá, pessoal Vamos seguir por aqui Deixa eu andar por aqui Tem uns carros aqui Deixa eu ir lá para frente E olha aqui, pessoal O movimento da feira, pessoal Muita gente já Indo embora Alguns chegando ainda Olha, a parte dos caprinos E ouvindo Tudo cheio Nosso amigo Nosso amigo Nazareno está por aqui Lá de Itacoaritinha Está com as filhosas dele Por aqui Mandando um beijo Para a mãe já Valeu, valeu, valeu Olha o movimento ali Da feira dos caprinos Ouvindo, suíno, gado Tudo, né? Estamos aqui na barraca De Zezinho Dos arreios O sol começou a esquentar Ele começou a cobrir aqui Olha É bom cobrir, né Zezinho? É que começou a caimar Nas ures, cara É bom cobrir aqui, pessoal Vamos mostrar aqui O que ele tem Aqui ele tem tudo Deixa ele amarrar aqui Que a gente Vem para cá Tudo em arreios Arreios Ficou na sombra agora Arreios em geral Todo tipo De cabeçada Tem cabeçada aí De todo preço Tem umas caretas Já estou deixando O contato dele Aí na tela Ele trabalha também Com conceito Se uma célula sua Arrasou Ou saltou Algum parafuso Ou alguma coisa Parafuso em cela Você traz para cá Aquele concerto É muita coisa aqui Que o nosso amigo Zezinho dos arreios Trabalha Manda para qualquer lugar Do Brasil Ele manda qualquer coisa Para qualquer lugar Do Brasil Que o frete Fica por conta do cliente Se você pedir Um negócio de 10 reais Ele manda Se pedir uma cela De 2, 3 mil reais Ele manda Porque o frete Fica por conta Do cliente Todo tipo de bota Muita coisa Aqui Nosso amigo Zezinho dos arreios Vende Qualquer dúvida Para saber mais o preço Que ele está ocupado Botando a lona Aqui Para saber o preço De algumas coisas O que ele vende O negócio de entrega Tudo É só falar diretamente Para o sapo dele Que está ficando Aí Na tela Viu Está só terminando Aqui É isso aí Zezinho Já fiz seu comercial Completo Aqui Pronto Desse mesmo jeito E aqui ligou Chegou galera Todo tipo de arreio personalizado Que o cliente quiser Nós faz Vem uma menininha Que disse que pegou Assistiu o teu vídeo Aí ligou para mim Muita gente ligando Aí ela hoje Vem aqui Comprar umas coisinhas E viu no canal Viu no canal Você ouvi no vídeo De bem Tanto coisa Está vendo Está vendo Que ajuda 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 Muita É 100% Graças a Deus É isso aí É ajuda A divulgação É a alma do negócio Todo mundo fala Não Não Sem vocês Agora você disse Bem Sem vocês Porque só não é eu Não depende de todo mundo Mas vocês É o prato principal É os youtube Que saem divulgando Não Não É ajuda Ajuda Muita Aqui Principalmente Eu só vim Para aqui Através de você Que eu vim Pelo canal A feirinha Eu digo que eu vou Nessa feirinha Há dois anos Já que eu estou aqui E a cada quinze dias Não quer parar de vir não Não, não Para não Para não A cada quinze dias Eu estou por aqui É que eu faço a feira Não tem como eu vim Todo domingo Aí Quando não vem para aqui Você vai para onde? Eu vou Eu vou para o Bola do Panela Fazer que um dia Estouro Eu vou para Camarada As camaradas também De vez em quando E os outros dias? Os outros dias Eu só estou trabalhando Na terça Na quinta e na sexta Terça e Caruaru Terça e Caruaru Quinta Cachoeirinha Sexta e Caruaru E domingo aqui E nos outros cantos? E nos outros cantos Os outros domingos É Precisou? Precisou Nós estamos pela feira E ligou Chegou galera Valeu Zezinho Valeu Bento Você manda abraço para quem? Sim Para minha mulher E meus moleques Que estão em casa É que tu bota metade Mais de Maciel Daqui a pouco A gente está assistindo É que tu só bota mais à noite É noite O meu pessoal se acostumou O pessoal se acostumou Para assistir só de noite Os meus Só de noite Não é Maciel bota aqui Quando eu chego em casa Ele só vai Já está Mas vamos ver se eu boto esse antes de meu dia Esse aqui que eu estou conversando agora Mas adianta que nós Quando eu chego em casa Já vai assistindo E nós ficamos na expectativa Eu digo que tu vai botar Aí já vem na sete horas Que eu já estou acostumado Aí eu entro sete, sete e dez Que quanto bota Aí tem uns minutinhos ainda Para liberar Aí eu digo aí A velha que está lá Bota o nome lá Proca humana Não sei o que lá Fica o segundo E eu assim Eu digo os ventos Tu botou ainda não Mas aí Eu vou ver se eu coloco esse antes de meu dia Isso adianta Aí depois você vai tomar Pronto Valeu Zazinho Valeu Valeu até a próxima Valeu Valeu Fica ansioso Já sai daqui Pô Para assistir Vamos ver se eu coloco esse antes de meu dia Pronto Aí tem outro Que eu fiz outro Eu boto de noite Isso é Boto de noite Valeu Zazinho Valeu O pessoal do caldo de cana Hoje está cheio O pessoal do caldo de cana O salgado já acabou O salgado aí já acabou Aqui está a pioca As tapioca aqui Já acabou Hoje está só o caldo de cana Aqui no endo Só o caldo de cana Aqui no endo Vamos lá Vamos lá Vamos aqui Seu bojão dos arreios E aí Nós estamos por lá Depois você sai por lá Estamos na feira de carro Vamos na feira de carro Daqui a pouco eu vou lá Daqui a pouco eu vou lá Valeu Valeu Vamos aqui Seu bojão dos arreios Daqui a pouco na feira de carro Aqui do Gilimão Aqui pessoal O Zezinho dos arreios O cabra que vem do caldo de cana Vem do salgado Vem da tapioca E aqui já é Seu bojão dos arreios Seu bojão dos arreios Também que vende tudo aí Em arreio E o arreio em geral também Chega aqui E fala diretamente Com o seu bojão Dos arreios Eles que só não vendem arreios Vendem muito tipo de coisa Aqui também Por exemplo Porta Vendem aqui Serra Esses negocinhos aqui De madeira Ouro Ouro aqui Tudo bom E aí beleza patrão Tudo bom? Para ficar mais bonito Para ficar mais bonito E você tem jeito Tem Não é seu bojão? Ficar bonitão Bonitão Virado na luz Aí está certo Parece ser um sobrensivo santo E é E olha aqui pessoal Aqui seu bojão Vende chocalho Vende chapéu de couro Vende bota Vende aquelas outras botas ali Bonitas Cadeado Todo tipo de bota Aqui vendo Puxando para cima Ali tem cabeçada Tem coleira Tem cabresto Tem baleadeira Tem show boi Tem cinto Aqui o seu bojão Vende de tudo Vamos andar do outro lado Tem luva Olha Bainha para faca Escova para o cavalo Meia Puxando para cima Aqui tem bola Tem show boi de garoto Tem rei Tem muita coisa aqui Tem muita coisa aqui Na banca do seu bojão A banca hoje Está recheada O seu bojão está aqui sentado Só tranquilo Só de boa Só de boa É Aí está certo A semana passada você veio Vem Quem é Papa Feira É eu Sou curtido por Papa Feira Teve Feira Puxa aqui É uma bênção de vergonha A Feira foi boa no caso Foi boa Graças a Deus Eu pedi umas coisinhas Eu estava nas praias Tinha menos gente Mas sentenciou falta Carnaval estava na praia Ele estava na praia Relaxando Ele tem direito Eu gosto muito do sítio Passei Cinco, oito dias no sítio Eu também gosto do sítio Eu também gosto do sítio Mas está bom A coisa está boa Está tudo bem Graças a Deus Graças a Deus Procurar seu bojão aí E falando com você A coisa melhora 200% Eita gojão Não é nem 100% É 200% Esse seu bojão desenrola É só alegria e chocolate Para a criançada A mulher diz Você tem que qualquer hora Fazer uma festa Para a criançada Você promete muito chocolate Para a criançada E até agora Não vem você dando chocolate A ninguém mesmo É Mas vai ter que fazer Uma festinha para a criançada Não é bom? E quando fizer eu vou Eu tenho uma fantasia De Chaves em casa Eu me visto de Chaves Pronto Já tem um buchão Dá certinho Qualquer coisa é só chamar Valeu seu bojão Obrigado Manda um abraço para a turma Vou mandar um abraço Para a minha turma Lá em Brasília Dizer que hoje Está mais devagar Um pouco Porque passou o carnaval Primeira feira Depois do carnaval Mas aqui é só Pensa Só alegria Aí eu trabalho Aqui na feira No Gato de Virim No domingo E no calçadão Miguel Rádio Alencar O cama Mesmo e banho Entregando para todo o Brasil Eu arrumava o show Na quinta e na sexta Na quinta e na sexta É só pedir Que nós entregue Qualquer excursão lá E o contato do telefone? 8912-0299 É só falar É só falar E não pode esquecer De mandar um alô Também para o meu amigo Adeir Lá em São Paulo E seu Barriga Na fazenda Duas pessoas maravilhosas Assiste a gente direto É Que o Brasil precisa É isso aí Seu Bojão Valeu Obrigado Até a próxima E bom trabalho Valeu E chegando aqui Logo na entrada da feira Está aí nosso amigo Seu Bojão Aí o pessoal Tudo visitando aqui É só procurar Valeu Obrigado Valeu 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 Seu Bojão Aqui Aqui tem A chaca Pessoal Aqui Que chaca Que chaca Queria ver o proprietário Para a gente ver Como está essa chaca Olha A carne de chaca Aqui está bonita O proprietário Não está por aqui Não Para a gente perguntar O preço Bem aqui vizinho E seu Bojão Tem essa Essa banca Aqui de chaca Também Todo domingo Viu Desse outro lado Aqui Desse outro lado Aqui tem A banca Aqui que vende Todo tipo de fruta Vende jaca Olha a jaca Aqui Olha a jaca Quanto é uma jaca Dessa amigo Jaca tem de 5 reais Tem de 10 Tem de 15 De 20 De 5 até 20 É Olha tem jaca Aqui até de 5 reais Abacato de real Abacato de real É Olha Ali tem manga Tem manga Tem banana Quanto é um caixão De banana desse Você paga 30 milhão 30 com Aqui tem Seriguela Seriguela Aqui tem mais banana Venha para a loja Venha para a loja Aqui tem mais coisa Por aqui ainda Aqui por dentro Tem queijo aqui Verdura Tem queijo E o queijo é quanto? Queijo é 25 25 quilos Olha o tamanho Desse Esse aí dá uns 3 4 quilos 4 quilos Olha o tamanho De queijo 25 quanto é? É Isso é feite na teia Feite na teia Você vê que faz É É o pessoal Mestre que faz Não é isso Feite na teia Valeu É isso aí Valeu Obrigado Valeu Valeu Vamos entrar aqui A chaca é quanto? A chaca ali O preço A chaca de 27 A partir de 27 27 reais A chaca que a gente passou Vinda agora lá 27 reais aí Isso Valeu Obrigado Já morreu Está do lado Valeu Aqui tem o restaurante Do seu Roberto O restaurante aqui Do seu Roberto Está lotado de gente O restaurante está lotado Aqui o pessoal Tomando aquele cafezinho Tomando aquele cafezinho Aqui no restaurante Do seu Roberto O pessoal vai para a feira E quando acaba a feira A feira está rolando Mas quando bater a fome No pessoal Aí o pessoal vem Para cá fazer Aquele rango Viu O banner do canal Está ali Aqui tem o self-service Aqui Olha Porcalita brabo Porcalita brabo Aqui tem o self-service Sem balança Aqui tem A carne assada Aqui na brasa A carne assada Aqui na brasa Está aqui Na hora Vamos terminar Aqui Tem o cabra pegando Os suins ali Os suins estão meio brabo E vamos encerrar o vídeo Aqui é onde a gente Começou Né pessoal Qualquer coisa Próximo domingo Eu estou por aqui Mais uma vez Só falar com Com os vendedores aí Valeu pessoal Valeu Até a próxima Se Deus assim nos permitir Tchau gente